o que sempre tem novidade na game com café isso vocês já sabem mas dá uma olhadinha nesses jogos que a gente recebeu nos últimos dias são vários títulos super famosos PS3 para complementar ainda mais a sua jogatina vários títulos de diversos gêneros ação aventura luta e aí e aí e aí e aí e aí Temos alguns modelos em edição especial com luva, que é um tipo de capa diferente. Dá só uma olhada. Agora a gente dá um passeio pelos mais diversos títulos de PS3 que temos disponíveis no momento, mas não são só de PS3, hein galera? Tem de PS4, Xbox One, Xbox 360, PS2, jogos novos e semi-novos, mas todos com a garantia de funcionamento da Game com Café. E para conhecer mais e ter mais informações, é só acessar o nosso site, o link vai estar na descrição do vídeo. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima!